O passado é como um sonho, um mosaico de imagens e sentimentos que oferece pistas sobre como chegamos até aqui mesmo que o tempo os bate aos detalhes entre progenitores e descendentes onde é que paramos e onde é que eles começam Eu não tô preocupado, eu tô ocupado de fazer o que eles dizem que um dia vão fazer Já sou o que quero, não me desespero, só quero melhorar o que tenho toda semana Eu não sigo ondas, posso sair de onde eu crio ondas Essa linha não é dos comba, mas vai fedar tipo bomba Bom, amanece a minha praia, não morre na beira E os muitos estão a beber da minha água inteira, se zero pela vida lhe Eu sou mais interessante que qualquer novela E eu não sigo ondas, posso sair de onde eu crio ondas Sei que a minha luz cria sombras, mas nenhum homem me assombra Eu tô focado em fazer bem Bitch, abre bem pra te pôr bem Quero mais mil, quero mais cem E todo mundo diz tem que tá bem E em vez de peixe eu dou cana aos amigos Isso não é um gangue, é um esquadrão suicida São todos artistas que já foram bandidos Tempo de crise, eu to esbanjo a confiança Peguei no trabalho e me tilho a aliança Não é ficando preso ao passado que se avança Peso de consciência, não equilibra a balança Quem espera não alcança Quem corre por gosto não se cansa Sou fera demais pra querer vida mansa Não vai faltar pão, eu tenho as mãos na massa Olho pro percurso, sou grato Mas não satisfeito por estar onde tô Enquanto os perderam-se pelo caminho Minha velha se orgulha dos passos que dou Levei bote anos pra ter estúdio próprio Em sete meses de moda, mondei o atelier De qualquer forma é com linhas que fiz Esses maços que agora vês no tablier Literalmente eu pus niggas na estrada Se eu comer eles comem, pito aqui nos traga Maniche da empresa de desinfestação Tamos bem contra quem roga num prato Eu tô ocupado, eu tô ocupado de fazer O que eles dizem que um dia vão fazer Já sou o que quero, não me desespero Só quero melhorar o tempo toda semana Mano eu não sigo ondas Poseidon eu crio ondas Essa linha não é dos comba Mas vai feita tipo bomba Momanece a minha praia no morri na beira E os muitos tão a beber da minha água Interesse zero pela vida minha Eu sou mais interessante que qualquer novela E eu não sigo ondas Poseidon eu crio ondas Sei que a minha luz cria sombras Mas nenhum homem me assombra Eu tô... NB Music Er... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tchau, tchau